A gente é gratificante treinar com um atleta com um potencial muito grande, né? A gente sabe que vai ser uma luta difícil, porque dentro da casa do adversário, mesmo sabe que os lutadores russos são muito preparados, mas a gente está fazendo um trabalho de ver se ela tem para que a gente consiga surpreendê-lo. Eu estava observando os vídeos da luta do adversário e vi que ele tem um ponto fraco, e vai explorar de outro prazo para tentar definir essa luta logo no primeiro ponto, se Deus quiser. A gente já conquistou o cinturão do Ata lá na Rússia e ganhou, inclusive, muito bem. Perdeu devido a Covid, porque não pôde mais viajar para lá para definir o cinturão, então foi difícil do cinto. Mas agora a gente vai fazer mais um evento, porque se ele ganhar agora, já vai disputar o cinturão novamente, que por direito é dele para ressuscitar o cinturão novamente. O Jubileu, ele é um atleta muito duro, e se tratando, ele vai lutar com o Russo, eles são especialistas lá em Sambor, são grepe, né? Ele está treinando muito jiu-jitsu, defesa de queda, e a especialidade dele, que estamos aproveitando a mão dele dura, tem uma mão pesadíssima, para justamente estabilizar essa, neutralizar essa queda e trabalhar os contra-golpes. Eles estão treinando muito forte em cima disso, para que de repente ele possa até vir e ganhar por nocaute essa luta lá. Comecei a carreira com o Vale Tudo, em 2006, e hoje estou sendo profissional, estou lutando no segundo maior evento do mundo hoje, que é o ACA, e estou me preparando até três meses já para essa luta, e vou dar o melhor de mim lá, vou buscar a minha vitória em nome de Jesus. É da Xaxenho evento, que é o ACA, e a luta, a guerra toda está sendo na Ucrânia, não é dentro da Rússia. Eu vou para São Boteburgo, e o cara vai ser só de boa mesmo, quem tem Jesus tem tudo. Ele vai querer me levar para o chão para enrolar a luta, para segurar a luta mais tempo, e para mim, do jeito que vim, vai vir e vai cair. Eu vou nocautear esse bicho aí no primeiro round. Vitoria!